Galera, o desafio do vídeo de hoje é comentar o que você gostaria de ganhar de presente de Natal e deixar o like antes dos 30 segundos. Fala galera, beleza? NerdStore aqui trazendo mais um vídeo. E não é um vídeo qualquer não, é um vídeo muito especial. Pra quem ainda não reparou, eu tô usando a textura do Master King versão 5, ultra deliciosa, 100% geneticamente modificada, especial de Natal. E essa textura é muito noiada, cara. Sério, você não faz ideia. Eu testei aqui numa partida. O bagulho é muito louco. Eu vou esperar o Master me puxar. Aí, beleza. Ele me puxou aqui. Eu não sei quem que é ele, porque ele tá de barra fake também. Mas pra quem ainda não entendeu, a gente fez uma trégua sim, porque é Natal, né? Paz, alegria, amor. Então, os patinhos e as galinhas não são mais rival. Pelo menos não agora. A gente tá de time por um tempo, como já é dezembro e tal. E o Master King me passou a textura dele aqui. Até mesmo antes dele liberar. Eu acho que ele tá gravando um vídeo especial que ele vai liberar e largou. Acho que eu vou morrer de queda. Olha o que tem tão biel, velho, nessa textura na moral. Que zoeiro. O gordo fedido, quer dizer, o ovo. Não, calma aí. Eu vou trocar todos os itens, cara. É muito bagunça isso aqui. E o Master acho que é aquele carinha lá. Então eu já vou vir aqui. Já que ele pegou os itens desse baú, eu vou pegar ali da outra casinha. E como eu tava falando, eu tô gravando aqui com a textura mesmo antes dele lançar. É claro que eu vou demorar um pouco pra postar esse vídeo. Senão vai ser mancado. Imagina eu postar o vídeo antes dele. Ele vai ficar puto. E a gente tá de trégua, né? Eu não quero sacanear com ele. Então bora nós dois suchar esse carinha P4 aqui. Vai, mata ele, mata ele. Vai, vai, combo das galinhas assassinas misturado com o combo dos patinhos. Vai, mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Vai, combo ele, combo ele. Nossa, essas partículas são muito zoadas. Aparecem umas galinhas verdes e eu tô sem bota. Cadê minha bota? Dá uma bota. E o Master aqui tá sem elmo. Nós dois estamos debilitados. Então a gente tem que ir junto pra matar os carinha. Na verdade ele vai sozinho, não quer nem saber de nada. A pérola lagou. Matou ali antes de eu chegar. Já mata esse outro aqui também. Mata tudo, mata tudo. Mata, 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 mata. Mata aí, GG. Agora é bom que eu peguei bota e peguei um elmo melhor. Toma meu elmo aqui pra você. E já tá vindo outro cara. Vamos dar umas bia usada nele. Toma, 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 toma. Nossa, mas muitos velhos, na moral. Aqui achei o Master King. Ele tá correndo. E ele foi morto. Ah, mas não vai ficar assim. Master King, eu vou te vingar. Eu vou te vingar. Não, achou que vai me matar. Não vai não. Eu vou te vingar, Master King. Eu vou te vingar. Eu falei que eu vou te vingar. Não vai ficar assim não. Não vai ficar barato não, cara. Não vai ficar barato não. O que que eu falei? O que que eu falei? Era brincadeira, galera. Eu tava só zoando. É, não deu certo. Eu não tô acostumado com essas texturas. Eu começo a trocar os itens. Começo a confundir as coisas. Mas tá aqui... Ixi, pior que é um mapa novo. Agora eu não conheço a textura nem o mapa. Ferrou. Tô muito ferrado, velho. Na moral, não conheço nada. Eu vou seguir o Master. Ele deve conhecer. Beleza, estamos aqui catando os itens. Já chegou o carinha aqui. Me tacando os venenos, tudo. Mas achando que é assim. Ah, que isso. Já morreu. Não, morreu não. Pega ele, Master King. Pega ele. Ele me tacou veneno. Isso. Boa, menino. Deixa eu pegar essa espadinha aqui pra mim. Pegar as munição aqui que deve ser flecha. E esse veneno nunca vai acabar. Na moral, protege aqui, protege aqui. Eu vou aproveitar pra me encantar o bagulho. Tomara que ninguém me ache, velho. Na moral, esse veneno cagou comigo. Não, pera. Encantar na bigorna? É. É muita farinha do México, cara. Eu já tô viajando na maionese. Na real, o que eu tinha que fazer é juntar as espadas. Mas agora tem inimigo ali. Boa, Master King. Vai, mata ele. Mata ele. Vai, eu confio em você. Não, relaxa. Eu vou te ajudar. 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 Boa, GG. Tá, agora eu posso juntar a minha espadinha aqui. Reflexão 2. Aqui, isso aqui é um arco. Nossa, é uma bazuca. Olha só o tipo. Tô entendendo é nada. Mas ele tá rushando os carinha lá. Então eu vou ajudar. Tô com medo de tacar uma pérola ali e ter buraco. Vamos aos pouquinhos, então. Beleza, eu tô aqui. Me espera, me espera, me espera. Deixa eu te ajudar. GG, matou um aqui. Já pega o outro. Já pega o outro. Mata tudo. Não dá chance pra ele. Não dá chance... Aí, GG, matei o último. Aí, estamos aqui em mais uma partida. Tô começando a pegar as manhas. Mas olha aquele sol, cara. Na moral, velho. É muita zoeira. O nosso aqui já tá rushando lá. Ele vai derrubar aquele maluco. Eu vou lá direto pro meio. Beleza, já tô aqui no meio catando os itens. Peguei duas calças P4. Eu vou dar uma pro Master. Só preciso achar ele. Ah, não. Tem um cara ali. Eu não resisto. Toma, toma, toma essa. Toma essa. Toma essa. Matei. Peguei uma espadinha bem melhor. Uma bota de diamante. Agora sim. Tô começando a ficar bom. Tem um outro cara lá. Já vou dar um jeito nele também. Inclusive, ele tá tratando com o Master. Não, velho. Você matou o Master. Você não fez isso. Master King, eu te odeio. Eu ia te vingar, cara. Por que você faz isso? Já estamos aqui no meio. Os caras nem chegam perto ainda. Agora é só esperar. Quem que vai ser o primeiro a vir pra morte? Já tô com aquele arquinho força 5. Na verdade, é uma bazuca, né? Mas dá muito dano no maluco. O Master King não perdoa nada, velho. Eu queria brincar com o cara. Mas já que você partiu pra cima, bora então. Mata ele. Mata ele. Mata ele. GG, morreu por foguinho. Já tem mais carinha aqui no meio. Ai, que delícia. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Vai pro Void. Vai pro Void. Morreu também. Tem uns caras lá na frente. O que eles estão aprontando? Acho que é trap. Eles estão fazendo uma arena, mano. Eu vou lá pegar eles. Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar. Toma. 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 Eu já pego outro aqui também. Que é a Haki, por sinal. Corre. 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 Nossa. Que carinha Haki. Agora eu vi uns P4 bom aqui. Que era o que eu precisava. E tacaram pérola em mim. Quem que é? Não. Foi o Master. Mas ele errou a pérola e morreu sozinho. Beleza. Então. Cadê o cara que tava ali? Ele tá lá pegando os itens. Tá. Tem eu e o Master contra o Hakizinho agora. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu vou lá tentar matar ele sozinho. Ô louco. O cara caiu lá na lua. Que na verdade é uma delícia. Como que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda. Mas a física se aplica igual para os dois. Então GG. Vencemos a partida aqui. Olha. Acho que surgiu o melhor time do Skywars de todos os tempos. Hein? Agora com essa trégua ninguém segura a gente. Muito obrigado por fazer a ponte. Já pega aqui ó. Salva o Master King. Pega um que eu pego o outro. Não. Na verdade. Pega não. Ele correu. Eu vou correr também. Sai fora. Eu vou lá pro meio. Vou catar os itens aqui do baú. Pega isso aqui. Pega. Pega. Pega tudo pra mim. E senti a presença de um cara. Toma a partezinha que o cara tá invisível. Tá invisível. Pega ele. Pega ele. Pega o fantasma aqui. Mata ele. Mata. 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 Ele tá invisível. Mas ele tá com armadura. É aquele kit. Fugiu. Fugiu não. Foge não. Matei. E o Master King morreu. Você matou o Master King. Olha a vingança. Opa. Dibri. É isso mesmo? Toma Bial. Toma Bial. Toma. Ih. O cara não caiu. Lascou. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Vem todos. Vem todos. Toma essa. Não. Não toma nada não. Corre. Corre Berg. Corre Berg. Corre Berg. Fugiu. 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 Relaxa. Relaxa. Tá tudo sob controle. Olha aí ó. Tá tudo sob controle. Já tô aqui no meio. Ruxando o próximo. Esse aqui já morreu ali. Só que eu acho que ele levou todos os itens aqui no meio pro Void. Mas não tem problema não. Eu já vou pegar esses dois aqui. Toma essa. Toma essa. Derrubou um. Já derrubou um. Mata o outro também. Mata tudo. Mata tudo. Aqui nós não perdoa nada. Nós não perdoa nada tio. Tira o foguinho. Peitoral aqui. Isso aqui não é pé quatro tá. Isso aqui tá sendo encantado. Porque eu tô matando um monte de cara. E deixa eu ver. Uma sequinha morreu. Tomara que ele não me puxe. Se esse merda tivesse aqui na frente agora. Na moral. Cara. Eu tava precentindo isso. Sério. Eu até tava estranhando que ele tinha morrido e tava demorando pra puxar. Mas vamos lembrar. Paz e amor né. Vamos guardar a raiva pra depois. E vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Hora da vingança. Se eu morrer primeiro aqui. Ele vai ficar puxando também. Vida que segue. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai ser a última então Pra finalizar com chave de ouro Estou aqui no meio, catando todas as paradas Só que não veio nem uma espada Só porque a minha espada é bosta Não veio nenhuma espada Mas veio um cara aqui bolado Que ele veio me trazer uma encomenda de espada Muito obrigado cara, eu te amo Deu uma bota P4 aqui E o melhor de todas é essa espadinha Agora sim, agora sim, quero ver quem que vai vir Ah não, é mentira Tô vivo, tô vivo, tô vivo Ah não Ah não, tinha outro cara aqui na ilha Não, toma essa Pera aí, pera aí, não me mata Por favor, não me mata, não me mata Sai, 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 me deixa Não, mentira Mentira que isso aqui é maçã dourada É igual a comida A partida Todas as partidas eu tinha maçã dourada E eu achando que era comida Por isso que eu não comia Ah não velho, é igualzinho, só muda o nome Nossa, eu te odeio Master King Agora na última partida que eu fui descobrir isso Eu até estranhei Ué, comi filé e tá regenerando a vida? Como assim cara? Mas tá bom, agora a gente já sabe Então a bunda desses caras não será perdoada Esse aqui é o primeiro Já dá-lhe combo nele, dá-lhe combo Gira tudo maluco, gira tudo Falei, já morreu ali Deixa eu tirar o fogo de mim Tomei uma maçãzinha dourada, né Agora que a gente já sabe E já volta nesse E já volta aqui ruxando esse maluco Nossa, pouco lagado que não tá Meu filho Alguém me ajuda, tá muito lagado Minha internet é uma bosta Minha internet é duas bostas Minha internet é três bostas Mas eu vou ganhar, vou ganhar ainda Eu vou ganhar essa partida com o filho Vou ganhar, vou ganhar GG galera Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por você que assistiu ele até o final E valeu, fala nóis Tchau Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Só um pouquinho